Serra Atalhada 22 de agosto de 2020 Atenção Secretaria de Serviços Públicos de Serra Atalhada Temos buraco aqui na Rua 7 Em frente à Assembleia de Deus Vejam aqui como está Bairro do Bom Jesus Isso aqui é um cruzamento, gente Bem próximo, na Travessa 6, temos mais buraco Para evitar acidente A população já colocou uma sinalização Travessa 6 é rua de movimento Veja como está aqui Em frente ao número 1071 Seguimos Blog, a voz da comunidade na publicidade com Maria Eliane Atenção Secretaria de Serviços Públicos de Serra Atalhada No outro cruzamento Rua Livino Gomes Mais buraco, gente Vejam aqui Falta manutenção Da Secretaria da Secretaria de Serviços Públicos Meu querido amigo Meu querido amigo Nildinho Pereira Eu acredito que você não vai deixar de atender a comunidade Antecipadamente Meu muito obrigado Junto a toda a comunidade Do bairro Bom Jesus Veja como está este local aqui Asfalto Afundando O calçamento Aqui temos comércio Aqui é um cruzamento E fica complicado aqui o trânsito Riscos de acidente Riscos de acidente Riscos de acidente Riscos de acidente